Novidade pra vocês agora com uma Fiat Toro Freedom 1.8, câmbio automático, completo esse carro, hein? Ar-condicionado, direção, vidro, trava, alarme original, vamos mostrar esse interior aqui, ó, volante multifuncional Aqui pra vocês, tá com 92.000 km, sistema de som original com conexão Bluetooth, câmbio automático, entrada USB, auxiliar Tem aqui tomadinha também, pra você carregar o telefone, e esse carro tá por quanto? Está anunciado abaixo da tabela FIP, tá? Essa Fiat Toro 2018, tá aqui na Hernandes Automóveis por 95.990 É mais uma oportunidade pra você, pra você que tá procurando carros espaçosos, tá procurando uma cabine dupla Vem pra cá, vem pra Hernandes Automóveis